Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiros Sem Fronteiras e hoje nós vamos falar sobre um país que já é muito queridinho aí dos brasileiros, principalmente no verão, porém agora está querendo entrar forte aí na briga para atrair os brasileiros para migrar, sim, para mudar para esse país e tô falando aí do Uruguai. O Uruguai está entrando forte aí para a captação dos brasileiros para colocar sua residência fiscal, para mudar para lá, para comprar imóveis e etc. Entrando forte, digo, na briga contra Panamá, Portugal, Flórida, entre outros, certo? E hoje nós vamos falar sobre isso, quais são as facilidades, quais são as características dessas novas vantagens que o Uruguai está oferecendo, certo? Então vamos dar uma olhada aqui, eu vou colocar a nossa tela e já dizendo para vocês, se vocês quiserem saber mais, se vocês quiserem saber mais sobre esses países que eu falei e principalmente o Uruguai, já acesse o nosso site brasileirosemfronteiras.com.br e agende uma consultoria, justamente para a gente ajudar você a conseguir a sua residência fiscal em outros países, investir em imóveis, investir no exterior, no mercado financeiro, abrir contas bancárias, abrir empresas offshore e etc. Mas vamos lá, vamos falar aqui sobre a localização primeiro do Uruguai, nós estamos falando aqui do estado de São Paulo, todo mundo sabe, estado do Rio de Janeiro, nós vamos aqui para o Sul, que o pessoal conhece mais aqui, o pessoal do Rio Grande do Sul conhece bem essa área, deixa eu ver se está aqui com então a gente vai vindo aqui, nós temos Porto Alegre e muita gente aqui do Rio Grande do Sul vai para o Uruguai de carro, né? Vai por essa rota aqui pelo Chuí, aqui na divisa e vai por essas praias aqui. Essas praias são muito conhecidas aí pelo pessoal do Rio Grande do Sul e principalmente Punta del Este, Punta del Este é um paraíso, digamos assim, da América do Sul, sim, uma das praias mais conhecidas da América do Sul e o pessoal lá do Rio Grande do Sul realmente lota ela ali nos meses de janeiro e fevereiro, principalmente janeiro, principalmente ali na virada do ano. E nós temos Montevidéu, que é a maior cidade e capital, certo? Que fica perto de Buenos Aires, muito perto e nós temos muitos argentinos mudando para o Uruguai no momento. E se a gente olhar aqui, nós vamos ver esse aqui é o site do do aeroporto Carrasco, que é o aeroporto principal de Montevidéu. E aqui tá mostrando como o Uruguai é um país um pouco isolado, se tu for ver, mas ele tem voos diretos importantes, tá? A gente pode ver aqui direto da pra Colômbia, Bogotá, pra Lima, Porto Alegre, São Paulo, Assunción, que é o Paraguai, Santiago de Chile, o Chile, Buenos Aires, Argentina, Madrid, Espanha, Miami e Ciudad de Panamá. Então a gente tá muito bem localizado aqui, certo? Então a gente também não precisa achar que tá se isolando dessa forma, né? Pois bem, vamos ver aqui as vantagens agora disso tudo. Então o Uruguai atualizou seu regime aí de residência fiscal através de três mudanças normativas recentes. Por um lado, foram estabelecidas duas novas maneiras para sua obtenção, tá? Então além disso, o período de isenção para novos residentes fiscais foi estendido, que é o Tax Holiday, né? Aumentando de cinco para dez anos. Então vamos ver as maneiras de obter a residência fiscal no Uruguai. Então em junho de dois mil e vinte, duas novas formas de obter a residência fiscal foram incorporadas. Investimentos em imóveis com valor superior a trezentos e noventa e cinco mil dólares, tá? Desde que sejam realizados a partir de primeiro de junho de dois mil e vinte. Então já passou, então tá valendo essa regra, a regra aqui de trezentos e noventa e cinco mil dólares. Juntamente com esse investimento é necessária uma permanência de pelo menos sessenta dias no Uruguai no ano civil. Então se você quer colocar sua residência fiscal no Uruguai e não quer permanecer mais de seis meses por ano porque você quer permanecer em outros países, você coloca, você investe num imóvel, né? De mais de quatrocentos mil dólares e permanece só sessenta dias por ano no Uruguai. Ou um investimento direto ou indireto igual ou maior de um milhão seiscentos e noventa mil dólares em uma empresa no valor que gere pelo menos quinze novos empregados. O investimento deve ser realizado, empregos, né? O investimento deve ser realizado a partir de primeiro de julho também, daquela época, certo? Desculpa que foi... Isso era o que era antes e sem prejuízo do que era anterior, as anteriores maneiras para a obtenção de residência fiscal ainda continuam vigentes. Que já é... Essas duas foram as... O que mudou, né? São as novas e agora o que era antes, né? Que não mudou. A permanência no Uruguai por mais de cento e oitenta e três dias no ano civil devido ao cálculo de ausência de ausências esporádicas, se você permanecer direto, né? A residência fiscal pode ser obtida em cento e quarenta, cento e cinquenta. O que quer dizer isso? Se você for pro Uruguai, pedir a sua residência fiscal lá, você tem que permanecer cento e oitenta e três dias para aprovar sua residência fiscal, você tem que permanecer cento e oitenta e três dias por ano, não precisa ser consecutivo, você pode viajar pro Brasil, voltar, cento e oitenta e três dias por ano, certo? Se você quiser que que seja direto, né? Você passa cento e quarenta dias direto, entre cento e quarenta e cento e cinquenta dias, aí é direto. O investimento em imóveis com valor superior a um milhão seiscentos e noventa e aí você não tem a necessidade de permanecer nem um dia no Uruguai. Isso já é uma grande vantagem também para muita gente. Investimento direto e indireto igual superior a cinco milhões e setenta e cinco mil em uma empresa que desenvolva atividades ou projetos que tenham sido declarados do interesse nacional, de acordo com as disposições de lei, proteção e promoção de investimentos dezesseis novecentos e novecentos e seis. Aqui em cima a geração, a geração no Uruguai de renda em maior volume do que em qualquer outro país. A comparação é do Uruguai versus cada país em que a renda é eventualmente obtida. Aí a renda gerada no país não pode ser exclusivamente capital. Isso daqui tem que ser explicado direitinho pelo pelos nossos advogados, parceiros e que a base dos interesses vitais da pessoa esteja no Uruguai, certo? Então, o que que acontece aqui? Isso aqui a gente tem que demonstrar que você tem interesse em viver no Uruguai, né? Tudo isso aqui é um interesse em mostrar. Então, se você quer mostrar que a sua residência fiscal não é no Brasil, você dá a saída definitiva do Brasil e é no Uruguai, você vai ter que demonstrar uma dessas coisas, que você permanece mais tempo no Uruguai, que você investiu no imóvel, que você tem investimento numa empresa, que você tem mais renda no Uruguai do que no outro país, entendeu? Que os os seus interesses vitais sejam no Uruguai, então tudo isso tem que ser um pouco explicado melhor pros nossos advogados, se você, é claro, fizer a nossa consulta, né? A nossa consulta, primeira consulta a gente vai conversar sobre isso e depois você vai conversar com os nossos advogados. Então, quais são as vantagens da obtenção da residência fiscal no Uruguai? Para a pessoa física que se tornou residente fiscal a partir do dois mil e vinte, durante os primeiros onze anos, tá? Então, tanto faz, depois de dois mil e vinte, se for agora, nos primeiros onze anos, ano em que foi obtida a residência fiscal, mais o período de dez anos, o país concede um tax holiday. A pessoa física não paga imposto sobre a renda obtida no exterior nesse período. Então, se você tem uma empresa no Brasil, tá? E você deu saída da sua residência do Brasil, colocou no Uruguai, você não faz imposto de renda físico no Brasil mais, porque você deu saída, só vai fazer imposto da empresa. Então, você também não vai pagar imposto físico no Uruguai. O que que eu sugiro é que você tenha uma empresa em um lugar que não pague imposto de empresa, né? O Panamá é um, é uma saída e o Uruguai é que também tem uma saída. Mas, enfim, se você tem um ganho de uma empresa de cursos online ou uma consultoria que nem a minha e você coloca essa, essa empresa no Panamá, onde não tributa ganhos fora do Panamá, sua consulta vende para brasileiros ou para australianos ou para americanos, etc. O dinheiro vai estar indo para o Panamá e o Uruguai não vai tributar esse dinheiro durante onze anos. No décimo segundo ano será gravado, mas apenas sobre juros e dividendos, a uma taxa de doze por cento. Então, doze por cento vai ser a taxa sobre juros e dividendos. Para evitar a dupla tributação, a normativa reconhece um crédito fiscal automático para os impostos que foram pagos no exterior sobre esses dividendos ou juros. Então, tem acordo de bitributação. Outros rendimentos, rendimentos de imóveis no exterior ou capital gains de bens imobiliários, quando você vende um imóvel, ou ativos financeiros no exterior, compra e venda de ações, não serão tributados no Uruguai. Então, se você pagou no Brasil uma venda de imóvel, você pagou o imposto, no Uruguai você não vai pagar de novo. Alternativamente, é possível escolher não ficar coberto pela isenção dos onze anos, para depois que você vai pagar doze, e você já escolher pagar somente sete. Isso é uma opção que eles dão também. E o Uruguai não tributa a posse de ativos no exterior. Se você tiver um ativo nos Estados Unidos, uma casa nos Estados Unidos, uma casa, um apartamento no Panamá, um apartamento no Brasil, o Uruguai não quer nem saber disso. O interessante é que se você colocar a sua residência no Panamá, o que pode se fazer tranquilamente para qualquer brasileiro, é só pedir. Se você tiver como comprovar o que eles pedem hoje em dia, e você vai saber isso quando você vier conversar com a gente, é tranquilo. Se você não tiver antecedentes criminais, se você tiver tudo certinho, bonitinho, você vai conseguir a sua residência pelo método de passar mais tempo no Uruguai, não precisa gastar muita coisa, é bem tranquilo, você pode migrar para o Uruguai e já ter essa isenção de onze anos. E você pode ganhar a cidadania do Uruguai em três anos. Em três anos. Você pode ganhar o passaporte do Uruguai. E esse passaporte do Uruguai é um passaporte muito interessante, porque ele tem diversas entradas em diversos países. Então, é um passaporte bem interessante aí também. Falando mais assim do Uruguai, eles têm também muita atratividade em compra de terras, que esse nosso escritório parceiro lá faz. Então, é muito interessante vocês virem conversar a respeito disso também. E as zonas francas. O que são as zonas francas? São pequenas zonas onde você pode abrir uma empresa, onde você também não vai pagar imposto de renda, certo? Então, em Montevidéu, ali no centro de Montevidéu, a gente pode abrir uma empresa para você que for morar lá. E nessa empresa aberta ali tem uma exigência de você contratar 75% da mão de obra tem que ser uruguaia, tá? E você abre essa empresa lá e você não vai pagar impostos também. Então, você pode morar no Uruguai, ter uma empresa no Uruguai, uma empresa de consultoria que nem essa aqui, uma empresa de venda de curso online, ou uma empresa de e-commerce ou importação e exportação, você não vai pagar impostos no Uruguai. Então, se você ficou interessado em saber mais, eu vou mostrar para você como você vem aqui. Você vem no nosso site, brasileirosemfronteiras.com.br ou brasileirosemfronteiras.com. Você pode ler tudo o que tem aqui, tá? Você pode ler tudo o que tem aqui, mas você vai no primeiro link aqui, agende aqui a sua consultoria, e é aqui que você vai ler mais sobre a consultoria. Aqui está tudo explicadinho, tá? Aqui está tudo explicadinho sobre a consultoria. Tem perguntas frequentes lá embaixo. Por favor, leia as perguntas frequentes. Tem o nosso Telegram aqui para vocês se inscreverem. Se inscrevam no Telegram. Aqui tem um pouco sobre mim, o meu Twitter e o meu LinkedIn. E aqui vocês vão marcar a consulta. A consulta é feita automaticamente por esse aplicativo. Vocês vão ali, escolhem um dia. Vocês marcam aqui. Aqui vocês preenchem nome, e-mail, WhatsApp, enviar a mensagem de texto para tal. Paga aqui com o PayPal. Hoje em dia o valor é 100 dólares. Já foi menos e vai aumentar com certeza de acordo com o aumento de pessoas aí querendo, né? Oferta e demanda. Com certeza 100 dólares é um valor que se vocês olharem aí a quantidade de advogados, dentistas e médicos no Brasil que cobram mais do que isso. E as pessoas pagam porque precisam. E se as pessoas precisam de um bom profissional para resolver os problemas, a gente também resolve. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O ano que vem vai ser complicado. O ano que vem vai ser caótico. O ano que vem vai ser o ano de você se proteger. Na realidade, vai estar complicado o ano que vem para se proteger. Você deve se proteger o mais cedo possível. Eu estava analisando o dólar. E o dólar, ele... Se você pegar toda a história do dólar, ele tem desvalorizado 40% nas épocas de eleição, tá? Então, se ele valoriza um pouco, desvaloriza um pouco... Se o real desvaloriza um pouco antes da eleição, até um ano, um ano e meio depois da eleição, o padrão é 40% toda vez que vem a eleição. Se você pegar as duas últimas, tá? A eleição... A reeleição da Dilma em 2014. O dólar foi de 2,40 para 4,20. E na eleição do Bolsonaro, o dólar foi de 13,69 para 5,90. E no ano e meio depois. É claro, dá essa corrigida depois, mas depois continua subindo. E em termos gerais, ele não volta mais, né? E se a gente fizer o mesmo cálculo, vocês vão perceber que se a gente botar... Hoje está 5,68. Se a gente colocar 40% em cima de 5,68, a gente vai atingir quase 8 reais. E se o seu patrimônio estiver perdendo aí dinheiro, perdendo aí em cima da desvalorização do real, o que você vai fazer? Eu sugiro vocês a transferir o dinheiro, a investir em mercados que tenham moeda forte. Uruguai é um país que você pode ter conta em dólar. A maioria dos bens lá são avaliados em dólar. Você faz compra e venda de imóveis em dólar. Você vai fazer tudo e compras em dólar. Lá é tudo em dólar. No Panamá, a moeda em si é dólar. Não tem Banco Central. Portugal, que a gente trabalha, também é euro. Aqui na Flórida é dólar. Então, eu sugiro vocês a entrar em contato o mais rápido possível e aqui em brasileirossemfronteiras.com.br agendar a consulta de vocês e começar a se preparar. Porque o ano que vem vai ser complicado, vai ter muita instabilidade e de uma hora para outra, o Bolsonaro em si, no ano que vem, ele pode dizer assim, ó, está saindo muito dinheiro o ano que vem e o presidente com uma canetada, ele pode colocar o IOF. Sim, o IOF, que hoje, para a disponibilidade em si é 1.1% e para mandar para sua conta em uma empresa ou para outra pessoa é 0.38%, ainda é bom para fazer isso. Ele pode pegar esse IOF e jogar até 15%, só com uma canetada da noite para o dia. De um domingo para segunda, você pode acordar segunda de manhã, achar que você vai mandar, ah, eu vou mandar 5 mil dólares hoje de manhã, a segunda, e está 15% de IOF em cima dos seus 5 mil dólares. Se você for comprar um apartamento, se você for mandar 100 mil dólares, vai estar 15% em cima. Ele pode fazer isso, vocês podem pesquisar. O Bolsonaro, ele pode colocar 15% de imposto na saída do dinheiro seu para o exterior. Se ele fizer isso, ele vai inviabilizar a saída de dinheiro de todos os brasileiros. Vai ser um pânico geral. Se ele quiser, ele faz isso. Se ele achar que está prejudicando muito o dólar, a saída do dinheiro dos brasileiros, porque está se criando um pânico de que o Lula vai ganhar as eleições, ele vai lá e faz isso. Talvez ele não faça para 15%, mas ele faça para 6%, porque 6% é o do cartão de crédito. Se você vai enviar 100 mil dólares, são 6 mil dólares de taxa para o governo, para os babacas lá que estão lá em Brasília sem fazer nada. Então, eu sugiro você a pensar bem o que você vai fazer para o ano que vem e faça o mais rápido possível. Comece a diversificar. Vem aqui, agende a sua consulta. Vamos conversar. A primeira consulta é para a gente conversar, para a gente ver o que é melhor para você e depois a gente vai agendar com os profissionais os melhores do mercado, certo? Não tem no Brasil uma empresa que tenha mais de... A gente tem de ver mais de 12 países que a gente trabalha no mundo todo para você escolher com os melhores profissionais de cada país. Para você escolher onde você vai investir e colocar o seu dinheiro ou até pegar uma residência fiscal, migrar ou tirar uma segunda cidadania. Abrir uma empresa, abrir uma conta bancária, investir em imóveis, você escolhe. É só marcar a nossa consulta, certo? Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Um abraço a todos e até mais. A CIDADE NO BRASIL